Bom, já vamos começar pela porta da entrada da minha casa. Eu vou mostrar tintim por tintim, fazer aquele tourzão. Né, Amora? A Amora vai participar também do tour, né? Vai ser a guia. Bom, entrando na minha casa, já tenho um lavabo, que eu já fiz um vídeo mostrando a decoração. Era um lavabo bem escuro, com papel de parede quase grafite escuro, o que deixava ele menor. Então eu troquei o papel de parede por esse mais engraçadinho, mais moderno. Aqui a gente escolheu madeira de demolição pra dar um rústico também pro ambiente. E espelho, que vem lá de cima até aqui embaixo, pra ampliar. Espelho é sempre bom pra ampliar os ambientes, vocês vão ver que tem outros espelhos na minha casa. Essa moldura aqui, ela é colada no espelho pra dar esse toquinho mais clássico. Então dá pra misturar todos os estilos na decoração, não tem certo ou errado. Vai de acordo com o seu gosto, lógico, também não dá pra exagerar. Mas dá pra brincar muito com esse mix de estilo, eu acho que fica super bacana. Então a gente tem um estilo mais moderno, com espelho, com esse tipo de papel de parede. O clássico, né? De acordo com essa moldura aqui. E o rústico, que é a madeira de demolição. Oi? Então vamos andando, gente. Bom, aqui, já mostro aqui de primeira, essa parede de composição de quadros. Que eu tenho essa parede desde o meu outro apartamento. Acho que dá pra aproveitar qualquer parede, corredor, sala, quarto. Acho que fica super identidade do dono. E aqui eu reuni algumas fotos de viagens, algumas fotos de momentos especiais. E aí eu fui compondo aqui, com molduras diferentes, de cores diferentes. Mas trabalhando sempre a foto preta e branca. Poucas fotos coloridas, pra não pesar muito nessa composição. Aqui também tem porta-retrato, que eu colo. Então eu uso porta-retrato de molduras mais bonitinhas, como essa daqui. Esse daqui também é um porta-retrato. Então tudo serviu pra fazer essa composição aqui na parede. Deixa eu vir mais pra cá pra vocês verem. Alguma coisa tá torta aqui, que já tá me dando toque. Já tem que ajeitar. Você também tem toque de quadro torto? Eu tenho, gente. Essa parede aqui, que é um cinza. Esse cinza é maravilhoso. Ele se chama cinza elefante da Souvenir. É um cinza super moderno e super contrasta com as cores. Eu acho super linda. Amo, amo, amo. Bom, aqui tem uma lareira, onde eu revesti essa parte aqui com quadrados de espelho. Só pra não ficar todo chapado de espelho. Pra fazer essa brincadeira com o espelho. Acho que fica super bonito. Lembrando que o espelho, ele também amplia o ambiente. Porque se eu olhar o espelho aqui, ó, de frente. Olha o tanto que minha sala cresceu pra lá. Amo, amo espelho na decoração. Acho que deixa a decoração mais elegante. Uma lareira que, na verdade, já veio na construção. A gente nunca acendeu essa lareira. Vocês acreditam, gente? Vamos ver se agora no inverno a gente toma coragem e acende. Acho que ia ser bem gostoso. Bem gostoso mesmo. Bom, essa sala aqui já é famosa, né? Vocês já viram essa sala em diversos vídeos. Eu gravo muitos meus vídeos aqui. Vocês podem ver que tem iluminação lá. Então, aqui é um dos meus estúdios. Eu deixo alguns decorativos sobre a mesa mesmo. Livros. Eu gosto sempre de colocar eles deitadinhos. Dá pra até colocar esses objetos decorativos em cima. Olha esse aqui, que lindo, gente. Essa borboleta. Essa borboleta com essa cúpula é da Zara Romi. Essa bandeja aqui também casa super bem pra gente colocar numa mesa central. E aqui tem arranjos de buchinhos artificiais. Essa bandeja aqui é do Suns Club. E esse quadro aqui que vocês perguntam muito é de um artista plástico que eu ganhei de presente maravilhoso, que eu amo. O trabalho dele, que é o Francisco Valle. Almofadas, mais ou menos com a mesma paleta aqui da sala. A cor da parede também é cinza elefante. Aqui vocês perguntam muito também sobre essa planta. Essa daqui é natural. Se chama Yuka. Ela tá aqui quase 10 anos, gente. Dura super. Não precisa molhar muito. Tem claridade aqui que ela gosta de luz. Então, ela se adaptou super bem nesse cantinho. E aqui tem um espelho. Eu adoro usar espelho. Vocês viram que eu amo espelho. Aí, eu coloquei um espelho atrás pra refletir o vaso. Porque eu acho o vaso tão delicado e tão bonito que eu coloquei ali mesmo pra refletir mais uma planta. Então, é um truquinho, sabe? Vamos lá. Vamos andando. Duas poltronas. Deixa eu até colocar uma corzinha aqui pra vocês verem. Agora ficou mais claro. Essas duas poltronas, elas são estilo Luiz XV. Mais antiguinha. Com esse tecido de suede na cor berinjela. Só pra dar uma sobriedade, assim, pro ambiente. Aqui tem uma mesa lateral maior, pretinha, de madeira. Esse abajur, eu adoro, adoro esse abajur. Eu acho ele super moderno. E mistura um toque, assim, de clássico pelos recortes. Essa chita é um dos objetos de decoração que eu mais gosto aqui na minha casa. É uma lembrança de uma viagem que a gente fez à África do Sul. E a chita foi um dos animais mais lindos que eu vi lá. Então, é uma super recordação. Arranjinho de flor. Esse daqui é artificial. Almofadinhas que eu já mostrei pra vocês. Então, essa daqui é a minha sala. E o cantinho que a Mora ama, né, Mora? Gosta, né, Mora? Ela adora essa almofada, gente, esse cantinho aqui. Aqui a gente usou a mesma madeira de demolição que foi lá pro lavabo. Na verdade, essa bancada é só pra colocar decorativo mesmo. Então, adoro esse cantinho. Então, dá pra colocar quadro sobreposto. Arranjos de flores. Esse daqui, essa orquídea maravilhosa, é artificial. Costela de Adão, artificial também. E espelho. Vocês viram que tem mais espelho aqui. Essa orquídea é natural. Linda, né? Ganhei no Dia das Mães. Então, aqui tem vários álbuns de foto. Então, vocês perguntam pra mim. Ai, Rafa, o que eu faço com as minhas fotos impressas, tal? Dá pra você fazer fotolivro? Esse fotolivro aqui, gente, maravilhoso. Que foi a viagem que a gente fez à África. Então, eu selecionei algumas fotos que eu tirei mesmo de celular. E aí, a gente foi selecionando as fotos. E aí, o Celso Menezes, ele fez esse super trabalho aqui no fotolivro. Então, vocês podem ver que dá pra deixar como um decorativo na casa. E aí, sei lá. Às vezes, você quer mostrar pra alguém que vai na sua casa. Ou você mesmo folheia pra recordar esses momentos. Eu amo foto. Aqui também tem mais álbuns de fotos, olha. Tá vendo? Isso é daqui quando eu tava grávida, gente. Olha só. Grávida da Alice. Uma recordação. Fica aqui como um decorativo também. Dá até pra colocar um objetinho em cima. Então, dá pra você trabalhar com as fotos que você tem aí no seu celular pra engrandecer a decoração. Bom, aqui tem um corredor que a gente já chega aqui. Vou continuar aqui na sala. Bom, essa sala aqui vocês também... Bom, na verdade, vocês já conhecem a minha casa toda, né, gente? Tô fazendo um tour pra ligar um ambiente no outro. Então, vocês podem ver que é tudo aberto. São três ambientes diferentes aqui embaixo. Essa sala é a sala de jantar, sala de almoço. Então, quando a gente reúne a família, a gente adora ficar nesse cantinho aqui. O piso é madeira de demolição. E aí, a gente subiu aqui na parede pra dar esse cantinho aqui, esse ambiente que separa essa sala aqui da outra, pra ficar mais gostoso, assim, sabe? Mais aconchegante, pra dar um rústico também na decoração. Mas um rústico com um clássico, né? Com essas cadeiras medalhão, que é bem clássico mesmo, de anos atrás. Um lustre, bem estilo clássico, mas ao mesmo tempo moderno. Então, adoro esse lustre por conta dessa mistura de estilo. Pra vocês verem que dá pra brincar com estilos na decoração. E também aí, pra quebrar o rústico, eu coloquei esse aparador espelhado aqui, pra dar um moderninho pro ambiente. Adoro esse aparador aqui. Aí, no aparador dá pra colocar várias coisas. Dá pra colocar livro, dá pra colocar uma bandeja. Aqui são licoreiras que eu tenho, só de coleção mesmo. É um arranjo de flor, acho que flor sempre deixa o ambiente super bonito. Mais um espelho. Esse daqui é daquele modelo Odinete. E um quadro de girafa, que eu amo animais. Girafa é um dos animais mais lindos, que eu acho também. Então, já deixo sobre posto, não tem nada pendurado. Ai, cansei. Pera que tem mais. E aqui é a minha sala de TV, minha sala de estar, que é um dos lugares que a gente mais fica em casa. Tá tudo organizadinho aqui, mas volta e meia tem brinquedo espalhado. Olha ali, ó, a bola. Normal, casa com vida, né? E vamos que vamos. Então, aqui tem uma mesinha lateral preta, laqueada preta. Aqui eu coloco até um porta-revistas e uns brinquedinhos da Mora. Aqui tem esse rack, assim, que é uma linha contínua pra dar essa leveza. Pra teleiras preto e branco, assim, adoro esse contraste do preto e branco. Alguns decorativos, porta-retrato, objetos decor. Esse quadro aqui, gente, até vocês vão olhar lá no meu quarto. É uma sobra de papel de parede do meu quarto. Eu coloquei nesse kit moldura e veio aqui pra sala. O A, gente, significa muito na minha vida. Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas A é a letra inicial dos meus pais, que já são falecidos. Do meu avô, que é falecido também. Da Alice, do Arthur, da Mora. E da palavra que eu mais amo na vida, que é amor. Então, o A significa muito na minha vida. Mais uns quadros todos sobrepostos. Não tem nada pendurado aqui com prego. Acho que fica bacana a gente sobrepor quadro também. Dá pra brincar muito com quadros na decoração. E o Jô já troca, já muda totalmente a decoração. Aqui tem esses nichos pretos, onde eu exponho a minha coleção de cadeirinhas. Mini cadeirinhas de design, que eu amo de paixão, desde a minha época da faculdade. Então, eu separo algumas pra ficar em cada nicho, pra ficar como se fosse um... Pra expor mesmo, sabe? Objeto de decoração mesmo. Essas Phantom, adoro. Acho que super moderna. Mais uns nichos aqui pra colocar objetos de decoração, plantinhas. Essa daqui é artificial. Adoro essas caidinhas também. Gente, eu tenho uma bola de cristal. Então, eu descubro quem que organiza e quem que bagunça a casa. Brincadeira. Essa bola de cristal eu recebi da campanha de um amaciante. Veio junto. Foi bem legal essa campanha. Ó, esse daqui, gente, é um álbum de foto também, tá? Viradinho aqui, ó. Com a lombadinha pretinha pra frente. E tem fotos de viagem. Livros também. Esses livros com essas lombadas, mais estilosas. Também dá pra entrar na decoração. Fica super bacana. Dá pra colocar objeto de decoração em cima. Aqui é o meu quintal. Bastante verde. Daqui a pouco eu mostro um pouquinho geral pra vocês. Com trepadeira. Adoro esse cantinho. Esse puff entrou faz pouco tempo aqui na minha sala. Ele era lá do quarto do Arthur. Eu tirei, coloquei essa capa preta. Era amarelo. Tinha uma capa amarela, coloquei a preta. Maravilhoso, gente, pra se jogar. Ele é super confortável. Ai, meu Deus. Ele tem um monte de bolinha de isopor. É da Fon. Não sei se vocês conhecem essa marca. E sofá. São três modos de sofá retrátil. Esse sofá aqui, inclusive, eu quero trocar daqui mais um tempo. Porque ele já tá bem velhinho. Eu tô pensando em colocar esse lá no quarto de brinquedo que a gente vai reformar. Mas eu vou contando aos poucos. Ai, eu já troquei as almofadas. Coloquei essas almofadas mais coloridinhas aqui pra dar vida. Pra dar um up na cor também. São conjuntinhos. Quadrada, retangular e mais a quadrada. Essas almofadas são da Toxtoc. O tapete eu tirei por conta da Dona Mora. Que a Dona Mora batiza muito o tapete. Sabe, gente? E aqui dá pra ver uma visão geral. Então, aqui já é a minha cozinha. Que eu vou chegar ali pra mostrar pra vocês. O quintal. E ali essa espacinho gourmet. Que é a churrasqueira gourmet. Vamos lá. Pra vocês que perguntam muito sobre aqui essa divisão da cozinha pra sala. O que que acontece? Se eu quiser ficar bonitinha aqui fazendo comida. Aí tem essa porta de correr aqui. Que eu já vou mostrar pra vocês como que é. Aí deixa um pouco mais... Dá um pouco mais de privacidade. Olha só. Fechei aqui. A porta ficou mocadinha, né? A cozinha. Mas como eu gosto de deixar tudo integrado. De estar na cozinha. Integrar com a sala. A maioria das vezes fica aberto. A não ser quando eu vou fazer refeição. Que acaba indo o cheiro aqui pra sala. Mesmo com a coifa. Então, essa versatilidade dessa porta de correr foi maravilhosa. Na verdade, o projeto da casa era todo fechado aqui de alvenaria. Aí a gente quebrou pra fazer exatamente. Colocar essa porta de correr pra separar e abrir ao mesmo tempo. E vamos pra cozinha. A cozinha vocês também já viram. Eu já fiz um tour nessa minha cozinha. Então, dá uma olhadinha aqui no canal. Que eu mostro tintim por tintim. Até mesmo dentro das gavetas. Então, tem essa ilha aqui com o granito preto São Gabriel. Aí tem essa bancadinha aqui. Onde a gente... A maioria das vezes a gente faz as nossas refeições aqui. É mais prático. Aí tem aqui a coifa. O cooktop. E aqui a bancada, né? A bancada da cozinha. Que vem daqui até o final lá. Onde termina na churrasqueira gourmet. Sempre com o mesmo material. Que é o granito São Gabriel. Aqui são gavetões. Tudo gavetão. Eu só tenho isso daqui de armário, suspenso. E o que mais? A lava-louça. Minha super amiga. Super amiga. Virou minha melhor amiga agora na quarentena. E ainda a gente lava-louça na mão, né gente? Mas enfim. O revestimento aqui, que vocês perguntam muito também, é vidro pintado de preto. Eu mandei fazer em vidraçaria. Primeiro a gente fixou esse armário suspenso. E aí depois veio os vidros. Então aqui vocês podem ver que tem uma emenda. Olha, tá vendo? Foi recortado aqui pra fechar em volta desse armário suspenso. Não é uma paixa inteira. Ele não foi colocado porque é impossível. Porque senão trinca todo o vidro. Esse revestimento mais limpo, sem ter pastilha, sem ter rejunte. Deixa um ambiente mais clean, mais moderno. E aí aqui, minha churrasqueira gourmet. Faz tempo a gente não faz churrasquinha, gente. Tô com uma vontade de fazer. Vou fazer qualquer dia. Então aqui tem alguns decorativos. Livros de receita, que eu adoro. O vidro é o mesmo. Olha só. Gavetão. E aqui fica o meu quintal. Várias roupas aqui, né? Olha só. Aqui tá meio bagunçadinho. Outro dia eu faço um rolê aqui só desse ambiente externo. Tá bom? E agora, vindo pra cá. Então a ilha aqui, geladeira, forno, micro-ondas. Esse adesivo que vocês também gostam bastante, né? Acho que deu um engraçadinho aqui pra cozinha. Aqui a área de serviço, que eu já mostrei pra vocês num outro vídeo. Dá uma olhadinha. Eu mostro tudinho aqui, desde a decoração como a organização. Aqui é outra porta que dá pra rua. Aqui tem uma cristaleira, onde fica o frigobar, uma bandeja com alguns decorativos. E agora a gente vai lá pra cima. Então aqui já começa um outro piso, que é um piso de madeira de lei mesmo. Não é laminado, não é vinílico. Virando aqui à direita, então, é o meu quarto. Que vocês já conhecem. Cama arrumada. Um solzinho batendo. Que delícia, né, gente? Fiz uma live esses dias mostrando de como que eu organizo a minha cama, como que eu arrumo a minha cama. Dá uma olhadinha aqui no canal. Espelhos. Espelho aqui. Espelho ali. Papel de parede que eu mostrei pra vocês do quadro, viu? Então sobrou. Eu já fiz o quadro ali. Então dá pra você transformar também sobra do que você tem em casa pra compor a decoração. Aqui esse imóvel foi feito no marceneiro. Então aqui tem roupa de cama. Tem mais algumas coisas que a gente organiza nas gavetas. Decorativos aqui em cima. Essa colcha jeans, né? Que vocês perguntaram no outro vídeo. Essa colcha é da Amy Martin. E essa manta degradê é da Leper. Então quando a gente vai dormir, eu tiro as almofadas, coloco aqui nesses dois puffs. Não fica no chão. Então fica prático. Depois é só puxo, já arrumo. Papum. Então vamos continuar. Aí aqui é o meu closet. Então fica a organização das roupas. Tudo aberto. Que na verdade esse aberto foi um arrependimento. Eu penso ir mais pra frente, fechar com porta. Porque sim, muito pó. Por mais que a gente limpe, dá muito pó mesmo. E aqui eu já fiz um tour mostrando o meu closet. Então dá uma olhadinha no vídeo, gente. Senão eu não vou me aprofundar aqui. Senão vai ficar muito longo esse tour. Aqui é a minha penteadeira. Onde eu vou fazer uma live mostrando a decoração aqui da minha penteadeira. Mas olha só. Só pra vocês verem. Spoiler. Novas divisórias. Divisórias de veludo. Olha que lindo, gente. Aguardem, aguardem. E aqui é o meu banheiro. Vou fazer um tour também. Então, gente. Por favor. Dê bastante curtida nesse vídeo tour. Que eu posso fazer tour mais específico aqui. Nos ambientes. Gente, olha isso daqui. Mudando de assunto. Amo esse toalheiro aqui. Ele é quentinho. E agora que tá esfriando. A gente coloca a toalha aqui. Chegando no final do dia. Tá toda quentinha. Muito legal. Adoro. Adorei isso daqui. Vamos sair aqui do closet. E vamos agora lá pro meu... Não, meu escritório não. Vamos lá aqui pro quarto de brinquedo. Esse daqui é um quarto onde a gente fica bastante com as crianças. A gente se esparrama aqui no chão. Esse colchão é proposital mesmo pra gente esparramar. O Arthur gosta de jogar videogame aqui. A gente gosta de assistir série. E aqui ficam todos os brinquedos da casa. Alguns, né? Porque tá tudo espalhado pela casa. A Alice já nem brinca mais aqui. Porque a Alice já passou a fase de brincar. O Arthur brinca mais. Mas a ideia, gente, é usar... É transformar, na verdade, esse ambiente num ambiente bem home theater. Então, eu vou mudar ali o papel de parede. Vou colocar um sofazão aqui. De repente, pode até ser o sofá lá da sala. Vou mandar estofar novamente. Coloco aqui. Coloco um tapetão pra ficar bem aconchegante. Coloco uma cortina aqui pra deixar mais escurinho. E eu vou mudando a decoração, né? Então, ao invés de bichinhos de pelúcia, a gente coloca livros. Então, dá pra compor com bichinhos até a fase do Arthur ir embora. Uma hora vai acabar, né, gente? O Arthur já nem brinca mais com isso daqui. Eu tô deixando ainda, mas isso aí ainda vai acabar. Mas dá pra gente trabalhar com cores na parede de forma diferente. Então, esse cantinho aqui tá com os dias contados. Adoro, gente. Adoro esse quarto. Mas as crianças crescem. E a gente acaba vendo outras necessidades. Com certeza, se a gente tiver um ambiente mais TV, mais acolhedor. É um ambiente que vai trazer mais a família unida. Aquele momento gostoso. E como eu gosto de mudar, então pra mim é um prato cheio, né? E aqui é o banheiro, gente. Esse banheirinho que a gente usa também bastante. Olha só que legal. Aqui é o box. E aqui é um adesivo que eu escolhi com essa estampa inspirada em Londres. Bem fofinha. Por quê? Porque aqui, na verdade, é um box que a gente não usa pra tomar banho. Mas para colocar algumas coisas. Como, por exemplo, esses dois sacolões aqui são roupas que eu vou doar. Já tenho doação em instituições, né? Então, eu sempre me proponho a fazer esse desapego. Então, tá aqui. Já vai sair esse sacão. Rolo de papel higiênico. Tem mais algumas coisas aqui. Mala. Uma baguncinha, né, gente? Aqui, esse projeto aqui que eu achei super bacana. É uma porta onde a gente aproveita a frente da porta pra organizar os livrinhos. E aqui é uma porta que a gente coloca algumas malas, caixas organizadoras. Então, a gente aproveita esse cantinho pra organizar mais coisas. Sapateira atrás da porta pra organizar algumas miudezas do Arthur, da Alice aqui. Olha só, com nomezinhos. Ótimo pra ganhar espaços. E aqui, vocês estão vendo? A gente chega de longe. A gente chega nesse ângulo aqui. Mais fácil. Aqui é um armário que a gente aproveitou no corredor pra servir, sabe do quê? De roupeiro. Onde eu organizo roupa de cama. Lençol. Aí, aqui tem toalhas. Então, fica tudo organizadinho aqui. Essas portas, aquelas portas que você abre no toque. Mas, volta e meia, tá estragado. E aqui é o meu cantinho de trabalho. O meu home office, que eu já mostrei pra vocês em vários vídeos. Então, é como se fosse aqui. Até vocês não sabiam, né, gente? Mas, é como se fosse um mezanino aqui. Então, aqui tem vidro. É um vidro aqui de cima até aqui embaixo. A gente colocou esse vidro até por conta do Arthur e da Alice, que eram pequenininhos. A Alice, né? Porque o Arthur nem existia quando a gente veio pra cá. Então, tinha como se fosse uma sacadinha, assim. Que eu acho mega perigoso. Então, pra não colocar a rede, pra não estragar a beleza desse pé direito, eu coloquei vidro do teto até o chão. E aqui dá pra ver minha vista ali, a vista da sala, que eu mostrei pra vocês. E aqui serviu como meu cantinho de trabalho. Agora, a gente vai aqui pro quarto do Arthur, que ainda não está modificado. Então, vocês ainda vão ver a nova decoração do Arthur. Então, nem vou mostrar muito, que é surpresa. Esse papel de parede vai sair. Vai entrar um outro papel estilo de futebol, que o Arthur gosta. Ainda tem aqui, ainda tem que dar uma organizada. Mas, é bem como eles estão brincando o monte. Então, daqui a pouco vocês vão ver um outro papel que já vai mudar bastante aqui a decoração. Olha que fofo, gente, esse tapete. Esse tapete aqui, eu recebi de presente da Capaze. Eles fizeram personalizado. Como o Arthur gosta de futebol, é um tapete bem gostosinho, que ele brinca aqui. E agora, falta o quarto da Alice, que fica aqui ao lado. Que também, a gente já vai modificar a decoração. Olha só, ainda está muito de criancinha. A Alice já passou a fase. Então, o que eu vou fazer no quarto dela, em primeira mão? Eu vou tirar esse nicho aqui, que é de drywall. Pra ficar uma parede até o final. Aí, eu vou tirar essa cama. Vou trocar o papel de parede. Vou colocar uma cama maior de casal aqui. Dá pra colocar espelho. Dá pra colocar pendente. Então, estou caprichando aqui. Vou caprichar, na verdade, na decoração do quarto da Alice. Aqui está bem bagunçadinho, ó. Falei pra Alice que um dia ia mostrar. Olha só isso. Mas, ela organiza, sabe? Ela terminou a aula aqui e ela ainda vai organizar. Deixa bonitinha aqui a mesa. A Alice tem muita coisa, né? E o banheirinho da Alice, que eu acho lindo, maravilhoso. O ambiente mais fofo da minha casa. Um estilhinho mais antiguinho aqui, com esses misturadores, a torneira. Olha só a pastilha, que fofo, gente. Essa pastilha com a mesma palheta desse azulejo listrado, que eu deixei só aqui nessa parte do banheiro. E olha os espelhinhos aqui, que fofo, gente. Molduras diferentes, foram colados com fita adesiva. Esse aqui não, esse não foi colado, não. Foi pendurado. Ai, eu acho lindo esse banheiro da Alice, sério. De verdade. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse tour da minha casa. É um lugar, assim, que eu amo ficar com a minha família. Então, a gente mora num condomínio. Então, as crianças aproveitam bastante a rua pra brincar. Se vocês querem mais tour aqui na minha casa, coloque nos comentários qual é o ambiente que você gostaria que eu desse uma boa mostrada na organização, gavetas e tudo. Deixa aqui. Não deixa de acompanhar, que tem vários vídeos aqui, especialmente pra vocês. Beijo no coração. Até mais. Tchau.